Durante 1964 e 1985 o Brasil viveu na época da ditadura militar e esse período mudou muito a nossa história, até porque foram mais de 20 anos nesse regime. Mas e se a ditadura militar nunca tivesse acontecido? E é isso que queremos ver nesse vídeo de hoje. Antes de começar o vídeo eu queria pedir que você se inscreva. É sério, de uns tempos pra cá a média de inscritos diminuiu muito e muitas pessoas que assistem não se inscreve. Então por favor, se você gostar desse vídeo, se inscreva. Primeiramente eu gostaria de dizer que eu sou centrista, então não vou puxar pra nenhum dos lados, apenas jogar fados na sua cara, ok? Pra gente entender como essa teoria funcionaria, a gente tem que voltar pras eleições de 1960. De um lado tínhamos o Marechal Lott, um Marechal legalista que apoiava a industrialização e a democracia. E do outro lado a gente tinha o Jânio Quadros, que sinceramente se eu fizesse uma eleição dos piores líderes da história do Brasil, o Jânio Quadros ficaria no mínimo no top 5. E quem o povo brasileiro escolheu? Óbvio, o Jânio Quadros. E aí então a gente começa com um dos governos com o final mais desastroso da história, até porque o Jânio Quadros não conseguiu venar nem por um ano inteiro. E durante esse ano inteiro que ele ficou no poder, ele não tentou resolver coisas banais como a dívida gigantesca do Brasil e a inflação. Ele se importou com coisas extremamente importantíssimas como a briga de galo e as corridas de cavalos nos meios de semana. Medidas essas que até hoje nos influenciam. Mas bem, após essas medidas importantíssimas do nosso amigo Jânio, ele teve a brilhante ideia de quando decorar o Che Guevara. Aí você já viu, os americanos queriam ele fora. Jânio não conseguia provar nada nesse período de tempo, até porque tantos partidos de direito e de esquerda odiavam ele. E aí ele bolou um plano onde ele iria renunciar. E como o vice dele na época era o João Goulart, e muita gente naquela época acreditava que o Jânio era comunista, o povo iria implorar pra ele voltar. Mas não foi isso que aconteceu e o povo nem deu bola pra renúncia do Jânio Quadros. E um tempo depois o Jânio assumiu num parlamentarismo. O Jânio era um pouco mais radical em questões sociais do que seus antecessores. Então isso deixou muita gente no Brasil assustada. E no final acabou gerando no golpe que dá início a ditadura. Então, se o povo lá em 1960 tivesse escolhido o Mário Chaulot ao invés da besta do Jânio Quadros, dificilmente um golpe aconteceria no Brasil naquela época. E o Brasil também não se tornaria comunista. Até porque o mais próximo disso ter acontecido foi lá na época da intentona comunista nos anos 30. Dificilmente algum presidente ou os Estados Unidos deixaria o movimento desse ficar tão forte assim no Brasil. Então a gente começa nesses anos 60 a alternativo, com a posse do Mário Chaulot. Bem, o governo Lott não teria grandes coisas, afinal o Brasil estaria endividado. E a maior parte das políticas do Lott seriam focadas em combater a inflação, a dívida e continuar a industrialização do Brasil. Ou seja, a gente não teria passado por nenhum comício do Jânio e nenhum golpe. Os americanos estariam bem de boa. Por mais que o Lott tivesse uma das políticas mais nacionalistas com relação à economia, ele ainda continuaria com um sistema misto que estava dando bem na época do JK. Os militares também estariam de boa, até porque o Lott era militar e a favor da democracia. Então se aparecesse alguém tentando instalar algum tipo de golpe, ele acabaria falhando miseravelmente. Agora a gente vai para o ano de 1965, onde aconteceria uma das eleições mais conturbadas da história do Brasil. Juscelino Kubitschek vs Carlos Lacerda. Essa eleição seria pau a pau, até porque tanto Juscelino quanto Lacerda já estavam preparando suas candidaturas há anos e ambos tinham bastante taxa de votos para aquela época. Tanto é que se o Juscelino ganhar em 1965, o Lacerda provavelmente ganharia em 70. E assim vice-versa, até porque o sistema eleitoral do Brasil naquela época funcionava de forma diferente. Assim, se você fosse eleito, você passaria 5 anos no poder e no final você não poderia se reeleger. Você teria que esperar mais 5 anos até você poder se reeleger novamente. Considerando que o Juscelino ainda era bem popular e o partido que estava antes era o dele, eu acho que o Juscelino iria ganhar. Os planos do Juscelino para 1965 eram 5 anos de agricultura para 50 de fartura. Ou seja, você já pode imaginar para onde isso iria levar. Você pretendia voltar em 1965 com o plano 5 anos de agricultura para 50 de fartura. Construiria 5 mil agrovilas em todo o país. A reforma agrária teria sido feita sem conflitos. O Brasil se tornaria autossuficiente em alimentos e a tensão no campo seria a página virada. No governo do JK, a gente poderia ter visto um governo muito mais voltado à agricultura, já que esse era o principal slogan dele. Agora, nos anos 70, o Lacerda provavelmente seria eleito. E aí, a gente teria visto provavelmente um bom na economia do Brasil da mesma forma que aconteceu nos anos 70 na nossa realidade. A principal razão do milagre brasileiro ter acontecido foi por causa de algumas reformas que aconteceram na época do Castelo Branco e a entrada de capital americano na economia. E bem, muitas dessas reformas já estavam sendo discutidas antes do golpe acontecer. E no caso da entrada do crédito americano, ele também iria acontecer. Juscelino Kubitschek e o Lacerda acreditavam no mercado muito mais aberto. Então, o chamado milagre brasileiro continuaria acontecendo. Uma dúvida que me veio à cabeça quando estava fazendo esse vídeo era em relação à infraestrutura. Coisas como Itaipu, a ponte Rio-Niterói e a transamazônicas foram construídas na época dos militares. Se o Brasil nunca tivesse passado pela época dos militares, eles ainda teriam sido construídas? Bem, a resposta é que isso não é tão simples assim. Muitas das obras que foram construídas na época dos militares já eram discutidas há muito tempo. No caso de Itaipu, por exemplo, desde o início dos anos 60, o Brasil já estava discutindo com o governo do Paraguai e da Argentina para construir uma hidroelétrica naquela região. E a mesma coisa se aplica com a ponte Rio-Niterói. Então, muitas dessas obras teriam sim sido construídas, só que anos depois, já que o Brasil não teria pegado todo aquele empréstimo que ele pegou na nossa realidade. Durante o governo do Lacerda, a gente teria provavelmente visto um governo mais voltado ao comércio e ao livre mercado. Isso no futuro poderia ter gerado vários efeitos positivos para o Brasil. Após o Lacerda, seria quase impossível saber quem seria o próximo presidente. Eu acho que provavelmente ficaria entre o Tancredo Neves, o Magalhão Espinto e o Brizola. Mas é bem possível dizer qual deles seria o eleito. Vários fatores iriam pesar na hora da decisão. A presidência do Lacerda teria muita popularidade? A crise do petróleo teria pegado o Brasil do mesmo jeito que pegou na nossa realidade? Isso são perguntas que não são tão fáceis assim de responder. Uma coisa que eu amo na história é que literalmente tudo está conectado. Ou seja, se a ditadura não tivesse acontecido, provavelmente toda a nossa história republicana atual também seria diferente. Sem a redemocratização às preces, um cara como Collor nunca teria passado para ser candidato dos maiores partidos que tinham naquela época. Itamar Franco era o vice do Collor, então ele provavelmente também não teria sido eleito. Fernando Henrique Cardoso ganhou muita popularidade com o plano real do Itamar. Sem o Itamar, também não tem a FHC. O início da carreira política do Lula começou na época de ditadura, onde ele fazia umas greves por aí. Sem o ditadura, o Lula nem sequer teria se tornado político. Sem o Lula, também não teria a Dilma, já que ela foi indicada pelo Lula. Sem a Dilma, também não teria o Temer, já que o Temer era vice dela. E sem os 16 anos do PT, também não teria o Bolsonaro. Ou seja, toda a nossa história dos últimos 60 anos teria sido completamente diferente, justamente porque um cara retardado não foi eleito nos anos 60. Até o nome do Brasil seria diferente, já que o nome República Federativa do Brasil surgiu na época da ditadura. Então até hoje a gente se chamaria República dos Estados Unidos do Brasil. Quando você fosse no mercado, você não usaria rei, já que o real foi uma moeda que surgiu para combater a inflação que surgiu na época dos militares. Então quando você fosse comprar pão, você provavelmente iria usar o Cruzeiro. Se o Brasil fosse mais rico ou mais pobre, é difícil de dizer, políticos como Juscelino Kubitschek sempre tentaram combater o sobredesenvolvimento no país. Assim, se o Brasil tivesse escapado da crise que abateu nos anos 80 e desejado de alguns péssimos governantes, ele teria uma chance melhor de ser um país melhorzinho. Mas essa é só a minha opinião, se você concorda ou discorda, diga aqui nos comentários. Eu vou tentar responder a maior parte das dúvidas que vocês deixarem aqui. Mas então, é só isso mesmo e tchau. Legenda Adriana Zanotto